MÁRIO NIVAL MÁRIO NIVAL Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu os chamo Mário Nivo, sou técnico da Flação Portuguesa de Atletismo e trago-vos hoje uma proposta de treino em família e em casa onde nós devemos estar nesta altura. E hoje tenho duas participações muito especiais. Ok, vamos dar início ao nosso treino. Primeira parte, obviamente, o aquecimento, que é fundamental. E depois de terminado o aquecimento, vamos então dar início ao nosso treino de hoje. Gostaria de lembrar que, apesar do treino ser em conjunto, ser em família, cada elemento deve executar os exercícios ao seu tempo. Próximo exercício, vamos utilizar quatro panos. Vamos colocar no chão e a ponta dos pés por cima do pano. Abrir e fechar. Há um peixe. Próximo exercício. E termina aqui o nosso treino. Espero que tenham gostado. É uma proposta para trabalhar em casa, em família. Eu prometo à próxima, começar com a nova proposta de treino. E não se esqueça, na parte final, fazer alguns exercícios ao último. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.